Hoje vamos descascar uns pequi aqui pra fazer. Hoje eu não vou fazer no arroz, tá? Hoje eu só vou descascar e vou cozinhar ele normal com... na água mesmo e no sal. Vamos lá mostrar pra vocês como eu faço pra me descascar o meu pequi. É só fazer com a faca assim, ó, que ele é bem molinho. Quando ele tá maduro, ele é bem mole, tá? Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Se vocês estivessem aqui pra sentir esse cheiro que eu estou sentindo. Nossa, muito bom mesmo esse cheiro, gente. Olha isso aqui. É, deixa nos comentários aí se vocês gostam de pequi. E que onde vocês moram tem, tá? Esses aqui, é, vem do estado de Minas, numa cidade chamada Arasfaí, tá? Ó, esse aqui, ó, ele tem dois caroços. É simples e fácil de fazer, né? E descascar e fazer o pequi, gente. Olha isso aqui. Olha a cor desse pequi. Aí só dá uma apertadinha aqui embaixo, ó. Ui! Que ele já solta. Bem facinho mesmo. Vamos... Vou picar mais aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha isso. Olha que maravilha. É lindo demais, gente. Olha. Que perfeição. Não tem um estragãozinho, ó. Perfeito. Vocês deixem aí nos comentários. Se vocês gostam, se vocês não gostam. Outro lugar também que tem bastante pequi, gente. É... São no estado também. Ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Por causa desse machucadinho aqui, ó. Acabou... É... Deixando ele um pouco batido. Mas não tem problema. É só vocês fazerem assim, ó. Pronto. Dá pra... Comer normalmente. Em Goiás também, né, gente? É... Olha isso aqui, gente. Que maravilha. Que coisa mais linda, gente. Olha isso. Lindo, 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 lindo. Olha. Olha que pequi lindo, gente. Eu vou acabar de descascar ele. E eu vou mostrar pra vocês como eu cozinho o pequi, tá bom? Eu faço ele com arroz, mas hoje eu não vou fazer com arroz, viu, gente? Eu vou fazer ele normal mesmo. Vou acabar de terminar aqui e já volto. Olha, pessoal. Já terminei, tá? De descascar. Olha que lindo, gente. Olha os tamanhos desses pequis, gente. Olha isso aqui. Olha na palma da minha mão e o tamanho. Ó. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu cozinho ele normal, tá? Só com água e sal. Pronto. Cobri com água aqui. Ele tá todo aqui bem baixinho. Aqui tá coberto com água. Agora vamos levar ao fogo, tá? Pronto. Coloquei aqui no fogo. Agora eu vou acrescentar sal. Igual eu falei pra vocês. Esse aqui é o cozinhando o pequi normal, tá? Não é aquele pequi pré-cozido pra colocar no arroz, tá? Esse aqui eu vou cozinhar ele por completo. Eu vou ver quanto tempo ele fica aqui e quanto tempo ele leva para cozinhar, tá bom? Aí eu venho falar pra vocês quanto tempo que ele ficou aqui. Eu vou contar depois que ele pega fervura, tá bom? Já penso vocês compartilhem, se inscreverem e deixem o like. Meus amores, vamos jantar. Aqui tem arroz, feijão, linguiçinha defumada, um piquezinho cozido. Acabou de sair e uma salada de repolho, tudo bem fresquinhos.